Que tal você cuidar da sua beleza num lugar exclusivo e o atendimento VIP? Gente, eu tô falando do Bruno de Lourenço, que agora está aqui em São José dos Campos pra você aproveitar. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Bruno. Sou há 10 anos mais ou menos no mercado, 8 anos direto no Rio, onde eu desenvolvi uma carreira que se perpetua até hoje. Ganhei o prêmio em 2012 como melhor colorista do Rio de Janeiro com uma técnica exclusiva. Fala um pouquinho pra gente sobre essa técnica. Chama-se Painting. É uma iluminação natural que eu dou nos cabelos, tanto pra morenas quanto pra loiras, que não marca, ou seja, ela não precisa estar retocando sempre. Tudo isso pra você ficar muito mais bonita. Mas tem promoção, não tem? Tem, tem. Fala pra gente. Quem vier aqui através do nosso programa, 3 sessões de tratamento pra recuperar qualquer fio de cabelo danificado. Atenção. Mais um shampoo considerado um dos melhores do mundo, que é o Penetrate da Sebastian, por apenas 289. Não percam mais tempo. Entrem já em contato e fiquem muito mais bonita. Qual é o contrato, Bruno? Facebook.com.brunodilorenzohair. Tem o telefone também? Tem. 3019-511-15. Dilorenzo, esperando por você pra ficar muito mais bela. Venham conferir. Vem.